E aí, galera, beleza? Leoborginária. Pessoal, vamos fazer aqui review e análise de uns produtos da Blitzwolf. Pra quem não conhece, Blitzwolf é uma marca aí que é do jeito que eu gosto, tá? Que ela é o quê? Boa e barata. Todos os produtos dela são de excelente qualidade, tá? E com um preço bem legal, tá? Um preço bem justo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, um pau de selfie, né? Selfie Stick e um fone de ouvido, tá? Bem bacana também. Pessoal, o pau de selfie aqui, ó, ele vem dessa forma, tá? Nessa embalagem aqui, no plásticozinho e com o cabinho de carregar. Você abrindo ele aqui, ele vai pra 26 centímetros, tá? Então, você puxou aqui, é o pau de selfie, né? Ele é de plástico e de alumínio, tá? Ele é bem construído, tá? Sem aquelas pontinhas que ficam sobrando, sem... Ele é de extrema qualidade mesmo. Aqui em cima, galera, um diferencial dele é essa forma de colocar o celular aqui, ó. Que ele tem alguns estágios, né? O celular vai ficar aqui, mas você pode ir rodando assim, ó. Cada um desse aqui é um estágio e o celular fica nessa posição, ele não cai. E aqui você vai abrir pra poder esticar e colocar o celular. Ele cabe celular aí de 3 polegadas e meia até 6, tá? E aí ele vem aqui, ó, com esse controlezinho que você vai apertar e segurar, tá? É assim que ele começa a piscar, você procura lá no seu celular e já conecta, né? Ele serve pra tanto iOS como Android. Então, você colocou o celular aqui, né? Ele é emborrachado, tá? Então, não vai arranhar seu celular. Encaixou, jogou lá em cima. Aí aqui você já vai ter conectado com o Bluetooth, né? Só bater a foto aqui. Outra função dele, galera, é o tripé. Você vai fazer o seguinte. Você vai tirar aqui, ó. Esse aqui sai, tá? Esse controlezinho. Esse controlezinho, ele tem uma bateria de 65 miliamperes e tira até 50 mil fotos sem carregar, tá? Então, é um controlezinho que você vai usar da seguinte forma. Você vai abrir aqui, ele vai virar um tripé, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar lá onde você quiser tirar a foto. Vai encaixar lá seu celular, tá? Então, encaixou seu celular aqui. Pode aumentar, diminuir, né? E aqui você vai bater a foto. Você vai lá com a galera, vai pra trás lá, faz a posição e pá! Bate a foto aqui, ó. Tá? Então, ele serve como tripé e pau de selfie, né? E tem um controlezinho aí pra ter essa mobilidade. Beleza? No meu caso, eu já tava precisando mesmo de um tripé melhor. Então, esse aí já vai servir pra mim, pro tripé, pra fazer vídeos. E quando viajar, né, galera? Vai pra um clube, vai pra um lugar assim que você vai tirar foto de galera ou de paisagem. É legal levar ele também, que ele é bem compacto. E a foto fica bem melhor com o pau de selfie, né? Pega muito mais cenário na foto. Só pra vocês terem ideia de como o produto é de qualidade. Eu vou deixar o link na descrição, né, pra quem quiser olhar o preço, quem quiser comprar. E vocês olham lá os reviews, tá? Ele tem mais de 600 reviews e quase 100% dos reviews deram 5 estrelas. Agora, vamos olhar aqui, galera, os fones de ouvido. Esses fones me surpreenderam, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Ele vem nessa caixinha aqui, tá? Bem luxuosa. Vamos abrir aqui. Vai ver um papelzinho aqui. Olha como é que ele vem. Ele vem aqui nessa espuma. Vem nessa bolsinha, tá? Eles são bem caprichosos, tá? Tudo que eles fazem é com capricho mesmo. Tá aqui, ó. O nome de Blitzwolf. Vem aqui nesse fechadinho aqui. Aí você tira. Abriu. Aí tem aqui o fone. Aí ele vem até com... Essa tirinha aqui, pra poder organizar ele melhor, né? Ficar guardadinho. E aí é que ele vem nos saquinhos aqui. Esse clipezinho pra você prender, né? Na roupa. E mais borrachinhas com tamanhos diferentes, tá? Então é bem legal, né? É um capricho mesmo da marca. Vamos olhar aqui. Então esses são os fones, tá? Eu nunca fui muito ligado em fone de ouvido, não. Antigamente eu usava esse de celular mesmo e achava ótimo, né? Mas depois que a gente vai pegando os produtos de mais qualidade, a gente vai vendo que realmente vale a pena você investir no fone de ouvido melhor do que aquele que vem no celular mesmo, né? Então vocês podem olhar aqui os detalhes, ó. Ele é banhado a ouro aqui, tá? Ele é bem fininho. O cabo dele é resistente porque lá dentro os fios são trançados. Então ele é um cabo mais resistente do que um cabo normal de fone de ouvido. Aí ele vem aqui, galera. Ele tem um controle, tá? Com microfone. Então o do meio aqui atende ligação ou rejeita ou pausa a música, né? O de cima aumenta o volume e se você apertar duas vezes ele pula a música pra frente. De baixo diminui o volume. Apertar três vezes ele pula pra música anterior. Ele volta, né? Agora, galera, o grande diferencial desse modelo aqui, que é o BW-E-S2 da Blitzwolf, é o seguinte, eu sinceramente não conhecia esse tipo de fone porque, como eu falei, né? Eu nunca fui muito ligado. Mas agora, depois que eu peguei ele, que eu pesquisei, que eu vi que realmente tem muita diferença. Ele tem, galera, dois alto-falantes em cada fone. Acho que dá pra ver aqui, ó. Tá vendo, ó? No reflexo. Eles são dois alto-falantes de um lado e dois alto-falantes do outro. E isso dá uma diferença muito grande na qualidade de som. Sem brincadeira, sem exagero. No dia que eu recebi, eu coloquei no celular pra poder testar, né? Liguei lá no Spotify. E eu fiquei umas três horas escutando música sem parar. Porque, realmente, a diferença é muito grande de um fone normal. E ele tem esse formato aqui, ó. Esses fones que tem esse formato que vai meio de lado, assim, né? Eles encaixam muito bem no ouvido. Eu tenho um problema aqui de fone normal. Nunca encaixar direito no meu ouvido e fica caindo. Esse aqui não. Esse aqui, tanto é que você tem que colocar ele até assim, né? Você, tipo, encaixa assim, né? No ouvido. E ele não cai. Ele fica bem preso. E a qualidade de som dele é absurda. Eu nunca tinha visto nada igual, tá? Ele também é de alumínio com plástico. O nome dessa tecnologia é Driver Dual Dynamic. Que é essa tecnologia que faz o som ficar estéreo, né? Em cada ouvido. Então, dois alto-falantes por ouvido, tá? Aqui atrás também, ó. Vou dar uma olhada aí. Esquerda e direita. Eu também sugiro a vocês a clicarem no link e olhar as avaliações desse fone também, tá? Realmente, os dois produtos são quase 100% de avaliações 5 estrelas, né? Que é o máximo possível. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você gostou. Dá um joinha pra me ajudar. Embaixo aí tem os links, né? Dos produtos pra vocês darem uma olhada. Tranquilo? Qualquer dúvida é só perguntar que eu respondo todo mundo. Então, valeu. Obrigado. E tchau! Tchau!